Foram 39 anos trabalhando na mesma empresa. O vendedor de peças de veículos batia a meta quase todo mês. Tudo mudou num prazo de tempo muito curto, um ano. Em janeiro de 2021, vieram os primeiros sintomas. No começo, meu braço esquerdo puxava tanto que queria ficar só enrolando. A minha mão esquerda começou a enrolar. Para mim ter dificuldade, eu virava a mão. Ao contrário, para ela não ficar enrolando, para eu poder trabalhar. Silvânio começou a entender o que estava acontecendo. E descobriu que tem esclerose lateral amiotrófica. E que atinge o sistema nervoso central. A princípio, ele não parou de trabalhar. Mas sete meses depois do diagnóstico, atravessando a rua, desmaiou. Daí para cá, eu não consegui fazer mais nada. Aí travou tudo. As pernas, os braços. Parece que a doença avançou de uma vez. Quando o médico foi descrevendo e ele chorou, feito uma criança, é muito triste ver que lá. Foi uma cena de terror mesmo. A mente do Silvânio está a todo vapor. E a sensação é de estar preso dentro do próprio corpo. Ele passou a depender da mulher dele e do filho para tudo. A comida é dada na boca, os remédios também. A ajuda é necessária em todos os momentos. Para sair do carro, se sentar, levantar, mexer os braços e até se ajeitar para dormir. A noite é um ritual para encontrar a melhor posição. Além disso, o Silvânio só dorme com esse aparelho que faz com que ele respire melhor. Já que os pulmões também estão um pouco comprometidos. O primeiro engasgo dele, menina, estava ali naquela área e a hora que ele começou a engasgar, eu estava... Foi um reflexo. Ele vem todo emboladinho, eu corri aqui dentro e eu saí espichando aquele negócio e colocando as peças, montando as peças. E fiz nele e ele voltou. Eu só sei isso, que ele voltou, respirar. Aí agora, Deus deu uma bênção, que vai nascer uma netinha, a primeira neta, parece que me animou mais, entendeu? E aí eu conto, assim, que eu tenho uma família maravilhosa, aí eu estou me prendendo a isso. Quem ajuda muito é o filho, o Caio. A doença do pai trouxe a ele uma responsabilidade ainda maior na vida. O cuidado e doação de si são diários. Tudo mudou. A força física e emocional fizeram ele virar o esteio. Mas não dá para negar que também existe medo nessa fortaleza de coração. É do avanço da doença. Algo que ele nota a cada semana. Cada dia ele fica mais desequilibrado. O pandagem, eu andava segurando ele de um lado, agora eu já tenho que andar quase abraçado com ele praticamente. De um dia para o outro, é novo. Aí você tem que recalcular tudinho da força que você estava usando, você tem que aumentar mais ainda para poder dar certo, para poder suportar o peso que está aumentando. O Silvânio toma todos esses remédios e outros dois tipos de antidepressivos. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurodegenerativa que afeta os nervos e faz com que a pessoa perca os movimentos. Sem se movimentar, o paciente também perde muita massa muscular. Vendo uma reportagem pela Record TV, eles conheceram um tratamento feito nos Estados Unidos e é a base de proteína de choque térmico. Esse tratamento pode devolver ao Silvânio a qualidade e expectativa de vida. Quem sabe até tomar um banho sozinho, comer sozinho e parar de engasgar como isso acontece constantemente com ele. Mas é um procedimento médico de alto custo, 45 mil dólares. Passando isso para reais, custa 270 mil reais. Um dinheiro que a família está lutando para conseguir juntar. A gente precisa do dinheiro para levar ele, para tentar esse tratamento, para ele ter uma qualidade de vida. É uma esperança onde não tem nenhuma, né? Para ajudar, é preciso entender o que o Silvânio sente. E para entender, é necessário por alguns instantes fechar os olhos. Se imagine vivo, sem poder viver. Quanto vale a liberdade de simplesmente poder se mexer? Eu queria contar com quem está assistindo a essa entrevista, me ajudar, para me tirar, para me fazer esse tratamento. Porque só isso, só nós, nós não damos conta. Nós fizemos já rifa, tudo. Mas só com esse dinheiro nós não conseguimos chegar. Mas só com esse dinheiro nós não conseguimos chegar.